Gleice comenta sobre Paula, está muito irritada, Gleice fala sobre o castigo do monstro, a Paula está muito irritada, Ana, Clara concorda, as duas estão muito irritadas, a Jéssica está brava porque toda hora a Paula fala, reclama de deitar. A estudante de psicologia concorda, as diferenças, né, o monstro foi criado para isso.